As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 2 bilhões e 370 milhões de dólares no mês de julho. É o melhor resultado para o mês desde 2012. Em julho, a balança comercial teve saldo positivo, isto é, o Brasil vendeu mais do que comprou no exterior. Foram cerca de 18 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações, enquanto as importações registraram 16 bilhões e 147 milhões de dólares. Um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. O resultado da balança comercial no mês de julho é 52,2% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. Entre os produtos mais exportados estão derivados de soja, petróleo bruto e celulose. Tiveram vários produtos com aumento de exportação, vou citar alguns aqui, principalmente aviões, milho e produtos semelofatorados de ferroaço que tiveram suas exportações aumentadas em cerca de 84% no mês de julho em comparação a julho de 2014. No acumulado do ano, de janeiro a julho de 2015, o saldo da balança comercial também é positivo, em mais de 4 bilhões de dólares. O valor representa o maior acumulado para o período desde 2012.